E aí, gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Acordei cedinho, né? Tipo, sete horas da manhã eu já tava de pé. Porque eu tinha médico, o médico era longe. Falei, não, tem que acordar cedo. Cheguei aqui na consulta, que era oito e meia. Aí eu virei pro almoço e falei, ah, tem uma consulta agora e pá. Aí ela falou assim, então, o médico não tá aí. E ele só vai chegar às onze. Aí eu falei, como assim? Eles tecnicamente não marcaram a minha consulta. Aí eu já fiz um barraco. Que, né, tem uma coisa que minha mãe me ensinou. É ser barraqueiro. Aí ela falou, tá bom, eu vou te encaixar no primeiro horário. Aí eu falei, é o mínimo que você tem que fazer. Ai, meu Deus. É o auge. Eu ia gravar uns stories. Aí eu percebi que eu cortei a boca. Não sei como. Cortei. Foi alguém me beijando? Não foi. Queria que fosse? Queria, mas não foi. Vocês acham que eu corto o cabelo? E volto com ele menorzinho? Tipo, a franja tá aqui, né? Eu quero deixar a franja aqui, mais ou menos. E aí? Corta? Eu sei que vocês querem ver o apartamento. Mas eu vou fazer um vídeo pro YouTube. Por isso que eu não mostrei nada ainda. Não brinquem comigo. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. Gente, aqui no meu prédio tem essa piscina que é coberta, aí eles falaram que ela é aquecida, aí eu desci, só que ela não é aquecida, tô morrendo de fio, é um white people problem, forças guerreiro, e se eu começasse a usar o cabelo assim, tipo, assim que eu diga, tipo, separado, no meio, não fica ainda, né, mas alguma coisa assim, hein, caguei. Gente, eu falei errado, eu não sei porque que eu falei Guarujá, eu não vou pro Guarujá, eu vou pra Riviera, então se você for de Riviera, ou for pra Riviera no final do ano, a gente dá um rolê. Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, no próximo Stories eu vou colocar uma caixinha de perguntas, e aí vocês vão mandar nessa caixinha de perguntas a coisa mais louca que vocês já fizeram na vida de vocês, tipo, um pecado, uma coisa, tipo, chocante mesmo, e aí eu vou, tipo, selecionar algumas, eu não vou expor seu nome, pode ficar tranquilo, é, e aí eu vou colocar uma outra enquete embaixo, assim, pra galera votar se eles ficaram chocados com a sua história ou não. Tenta resumir na caixa de perguntas. Não é por nada não, mas errado você não estava. Tenta resumir na caixa de perguntas. Tenta resumir na caixa de perguntas. Tenta resumir na caixa de perguntas.